Oi gente! Hoje a gente vai fazer bolinho de chumar aqui na praia. Vamos utilizar duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, 3 quartos da xícara de leite, um ovo, uma colher de sopa de fermento, uma colher de sopa de baunilha, açúcar e canela para polvilhar. Numa tigela, coloque o ovo, o açúcar e o leite. E mexa. Coloque a baunilha e a farinha e mexa. Por último, coloque o fermento e mexa. Massa pronta, agora é só fazer as bolinhas e fritar. Agora polvilhe o açúcar e a canela. Agora é só provar. Hum, delícia! E não se esqueça de deixar o like e me seguir. Esse foi o vídeo.